Oi gente Maníacos, tudo bem com vocês? Espero que sim, tudo bem? Foi um vídeo rápido né? Não tão demorado com o outro do compra não compra, foi um vídeo de 10 minutos que eu acho que é mais suficiente né? Do Nitro 5 a N1555, tá? E eu tô com a placa na mão, eu vou começar ao contrário, vou começar falando que tem os componentes aqui na placa né? E finalizo montando ele, ele montado, tá? Então vou fazer isso agora aqui. Inscreva no canal, deixa o like, ativa o sininho, se quiser mandar a máquina pra gente, link na descrição do vídeo aí, ok? Vira em meu canal se for possível também, se você gosta, se é técnico, tá vendo esse vídeo. Se for usuário comum, é só para te interessar se vale a pena não comprar, na humilde opinião de um técnico, ok? Então vem comigo, hoje vou ser rápido, não vou demorar tanto né? Então bora lá. Vamos lá gente, processador, esse aqui é 1.5, tá? Nessa versão aqui, quatro núcleos, ok? Clock máximo que ele atinge 4.50 e vai até o clock nominal dele é 2.50, tá? Clock turbo que vai até 4.50, né? Podia ser 6 núcleos né? Mas é 4 núcleos, mas tá bom, 1.5, tá? Tá, vai né? 1.5 vai, ok? PCI Express 3.0, tá? Ele suporta, tá? A GeForce é de 6.50, é uma GeForce padrão hoje em dia pra jogar, dá pra jogar, mas não tudo no máximo, entendeu? É uma placa básica, mas melhor qualquer, tipo, é uma placa dedicada boa, né? Boa, mas é uma boa pra básica, entendeu? Mas é 4GB de RAM, mas dá pra jogar jogos aí, legal, nada muito exagerado, mas dá pra jogar, tá? Vamos lá, que legal aqui ó, 2 SATA e PCI Express, pode botar ou PCI NVMe ou M.2 SATA, tá? Tem dois slots, um, tá? Aqui ó, um slot, dois slots aqui ó, esse aqui é o segundo slot, tá? Rede, rede gigabit, também gigabit, né? Acho que devia estar em 1400 gigabit, essa rede aqui, tá? A porta de rede que tá na placa filha é 1000 gigabit, né? 1000 gigabit, é um giga, né? Tá? Então beleza, aqui que agora vamos ver a parte que me interessa, né? A parte do circuito, né? Ó, são 5 fases aqui, tá? São 1, 2, 3, 4, 5 fases, tá? Provavelmente 4 pro processador, 1 pro VGGT, tá? MOSFET duplo aqui, eu não gostei disso, tá? Não gostei dessa configuração de MOSFET duplo aqui no VRM, ok? É, aqui, olha só, eu vou confirmar aqui, são só 3 fases do processador e 2 pro VGGT, vou confirmar aqui, dá um minutinho, deixa eu dar uma pause e já volto. Já verifiquei, tá? São 4 fases do processador, 4 fases do processador, tá? E uma do VGGT, que é da parte gráfica do processador, 4 fases é legal, 4 fases é uma boa fase, tá? O que eu não gostei aqui, ó, foi economia, tá? São MOSFETs duplos aqui, ó, 1, 2, 3, 4 MOSFETs duplo, esquenta mais, mais fácil de queimar, perde eficiência, né? É menos eficiente, tá? Tem uns conjuntos de drive aqui, ó, pra cada fase, tá vendo aqui? 4 drives, tá? Cada 5, que auxilia, né? Auxilia, faz a comunicação do MOSFET com o PWM aqui, tá? No Vcore, 4 fases do mundo VGGT, ok? É, ponto negativo, usar MOSFETs em vez de DRMOS, tá? Já na placa de vídeo, olha aqui, ó, olha que interessante, ó, projeto aqui, 2 DRMOS, ó, tem 2 DRMOS, você vê que a diferença, ó, mais eficiente, gasta menos energia, esquenta menos, ok? Aqui tem um lugar pra uma terceira fase, ou pra uma placa de vídeo mais parruda, dá pra botar, dá pra botar no projeto, ou podia ter uma terceira fase pra melhorar ainda a limitação do chip gráfico, né? Eu, se fosse a Lenovo, não, não, é, Lenovo não, se fosse a Acer não, é, cortaria curto, é, cortaria custo, curto, é, custo disso, né? Custo, não curto não, custo, né? Disso, né? Quanto mais alimentado, bem alimentado, melhor, esquenta menos as fases, por aí vai. Duas fases, isso aqui é uma fase da memória, tá? Uma fase só, ok? É, 2 DRMOS de memória, excelente, tá? Isso aí, duas expansões pra, duas expansões pra NVMe ou SATA, ótimo, ok? Show de bola, mais uma porta SATA ainda tem aqui, ó, aqui encaixa pra mais uma porta SATA 3.0, tá? Expansível, né? Eu vou montar na base aqui, pra vocês verem, tá? Projeta pra ficar grofinha, tá? Até é boa, tá? Acabamento dela é bom, tá? O único ponto negativo que eu não gostei aqui, tá? É, realmente são das fases do processador, tá? Queimou o MOSFET duplo aqui, a chance de criar o processador é 90%. Fase 35V separado, aqui, ó, show de bola, da memória também é separada, tá? Show de bola, aqui, PLM, ó, PLM é memória, separado, ok, tá? Essa aqui na memória eu uso o MOSFET, ó, podia ser um controlador desse aqui também, mas eu uso o MOSFET da memória, tá? O PWM tá aqui embaixo, ó, mas beleza, a memória não puxa muito, até que não tem muito problema não, tá? Não consome, a corrente não, né? Não tem muita corrente, né? Então, é isso, tá? Não tem mais muito o que mostrar, aqui, o PCH, a câmera tá embaçada, a câmera é uma bosta, o PCH, né? Isso é bom, que se queimar, se troca, só pra que eu não tava ligando, tava até um vídeo dela, porque eu não tava ligando, tá? Interessante, né? Agora eu vou montar ela, tá? Mostrar aqui as expansões das USB, vou falar, quando tiver montado a base, eu vou falar das expansões USB, tá? Então, por enquanto, é, de 1 a 10 eu dou nota, nota 8, tá? Só pegando, no VRM, ao meu ver, tá? 4 fases, show de bola, mas o professor tá excelente, mas peca no, 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 nos componentes, ao meu ver, tá? O resto, tudo, dentro do padrão, a placa grossa, bom acabamento, não tem nada a falar de ruim dessa placa não, fora o VRM, ok? Então, é isso. E, né, só pra mostrar uma coisa, essas máquinas tem bios de, 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 de placa de vídeo, ó, aqui é a bios dela de controle, ó, tá vendo aqui? O V2, tá vendo? De vídeo, ó, tá vendo? Legal, né? Tem a bios da placa-mãe do PCH, que faz comunicação também, são duas bios, tá? Só isso, deixa eu montar ela. Vou mostrar pra vocês ele, ele com a, a carcaça, né? São dois USBs 3.0, aqui, dois USBs 3.0, tá? Eu vou encaixar aqui ainda, tô montando, tá, gente? É, é, P2, tá? É, P2 pra fone de ouvido, rede gigabit, né? A rede, 1 giga, né? Basicamente, né? É, é, HDMI 4.0, mais um USB 3.0, tá? USB 3.0, azulzinha, USB 3.0, beleza? 3.1, tá? São USB 3.1, e USB-C, tá? E uma USB-C que é legal também ter, né? Hoje em dia, é bom ter uma USB-C. Então, é isso aí, ó, aqui, ó, uma porta USB-C, ó. Tá vendo? Tá vendo? Só que isso aqui só serve pra dados, tá? Pra vídeo não dá vídeo não, ok? Deixa eu botar aqui o dissipador, aí eu mostro o dissipador direitinho pra vocês, tudo, limpa tudo direitinho. E, é uma boa máquina, só não gostei do VRM, só isso. O dissipador podia vir com, aqui, é, cobre, tá? Cobre separado pro dissipador vídeo, ó, são fones separados, show de bola. São dois hatchpipes, cada um que pega, né? Dois hatchpipes processador, dois pro vídeo, show de bola. Só as aletas são de alumínio, né? Podia, de, o radiador, né? Podia ser de cobre, né? Mas isso aí é no fabricante pra cortar um pouco de custo, né? Mas, provavelmente é eficiente, ok? É, não é igual os primeiros do Novo Lão, que eu achava péssimo, né? Então, show de bola, a princípio, ó, o dissipador aqui deles, né? Então, é isso. Então, gente, tá aí, ó, com o cune montado, bonito, né? A estrutura, né? É bateria de duas células só, tá? Não veio o cabo SATA pra o HD, tá? A versão mais barata, eu comprei o cabinho, porque o HD não veio o cabinho, né? Sacanagem, bola fora pra, pra, pra isso, fazer isso, né? Tá, isso aí é um ponto negativo pra mim, ok? Então, por enquanto, é, tá aí, só, tá aí, só. Agora eu vou montar tudo, bateria de duas células, tá? Vou montar e mostrar a montada funcionando pra vocês, né? Isso, gente, máquina montada, bonita, ó, que vocês podem ver aqui, Nitro 5, ó. Acha máquina linda, né? Dessa geração em 5, GTX, né? Como eu te falei pra vocês. Máquina muito boa, ao meu ver, tá? E tem, como eu te falei aqui, USB 6, né? Aqui, ó, USB, tá vendo aqui, ó, rede, USB tudo 3.0, né? Isso é bom, né? E, é isso aí, USB-C e HDMI aqui, né? USB, não tem cartão de memória, entrada de rodas de cartão, né? E câmera HD, é isso aí. Tá, só não tem como subir, porque essa máquina tá com senha e... Com o meu HD aqui, não vai funcionar, via USB, né? Porque não vem o cabinho do SATA, né? Então, é isso aí, vocês podem ver no senha do cliente. Mas é uma máquina boa, tá? De 1 a 10 do Nota 8. O teclado também é muito confortável, o teclado é bom, tá? É, vale a pena. A máquina, tipo assim, é a mais básica de tudo. Ó, só um detalhe. O mais barato até não vem em 144hz, não. É só o Full HD 60, tá? Não vem em 144hz, não, essa aqui. Depende do preço que você paga, né? Então, é isso aí. A máquina foi reparada com sucesso, como vocês podem ver aqui, ó. Tá rodando 70hz à frente. Ele falou que tem 8hz, eu vou passar ela. 75hz, 70hz, ele vai ver pra 100hz, tá? Isso aqui é um programa de teste, tá? Ele puxa a placa no máximo, tá? Então, vai rodar melhor em outros jogos, tá? Os jogos não pesam tanto como esse programa aqui. Ok? Então, é isso aí, máquina boa. Boa pra comprar, ficou com alguns pequenos detalhes que são negativos, mas, por geral, é uma boa máquina assim. Então, gente, espero que tenha gostado do compra no compra. A minha nota é mais ou menos uns 8h30, 8h30 pra máquina, tá? É um acabamento melhor, tá? É a placa mais grossa, não parece um peso de papel. O único ponto fraco que eu achei dessa placa aí, na minha humilde opinião, são os VRM do V-Core. Que podia ser DRMOS e não é, tá? Mas ele é bem limitado com 4 fases. Isso não sobrecarrega o processador, né? Isso já ajuda bastante o processador de alto desempenho aí, tá? Então, fora isso, a responsabilidade é boa. Boa lá fora também, quem não viu o cabinho do HD, dá pra botar lá na parte SATA. Vou lá SATA 3.0, já tem expansão, né? Se pegar a máscara, eles mandam o cabo. Se não vier com o HD, eles mandam o cabo, né? Junto, né? Mas tem dois NVMe e porta SATA ao mesmo tempo, né? M2, isso é ótimo também, tá? Se tiver um M2 velhinho, pode botar ali também. Então é isso, a placa mediana de vídeo, o resto tudo ok. A outra pecado, a tela não é 144hz, que é a versão mais barata do Nitro, né? Mas tem uma pessoa de escolher qual tela é melhor também, né? Então é isso, espero que tenha gostado do vídeo. E minha nota também, eu compraria se tivesse uma máquina funcionando assim. Eu acho que 5 mil pagaram essa máquina, eu acho que cago. Pegar uma promoção de 13.500, que eu acho meio impossível, a 4 mil reais, eu compraria essa máquina, sim, tá? É mais pra jogar joguinhos básicos mesmo, né? Então, por até 4 mil reais, eu acho que essa máquina vale a pena sim. Tá, então é isso. Um abraço, fui, até mais e tchau.